Olá, seja bem-vindo ao curso Inclusão e Educação Especial. Eu sou a professora Larice e acompanharei você ao longo do curso como coordenadora e professora. Para que você e outros colegas possam me ver, inclusive aqueles que possuem deficiência visual, eu vou me audiodescrever. Apareço da cintura para cima, tenho 45 anos, pele parda, cabelo castanho liso preso, meu rosto é arredondado, uso uma blusa azul clara com flores, uso brincos pequenos de pedra na cor rosa. Atrás de mim há um painel de fundo branco com diversos itens verdes, como lupa, livros, árvore, computador, gráficos, sinal de libras e fone. Sobre minha formação e experiência, tenho formação em psicologia e em pedagogia e curseio doutorado em educação na UFES. Atuo como docente desde 2002 em universidades e faculdades. No momento, atuo como professora de educação especial no CFO. O curso Inclusão e Educação Especial foi criado para atender uma demanda de formação continuada de servidores do UFES para atuarem em colaboração na implementação de ações inclusivas no Instituto. Durante o curso, pretendo mediar uma discussão teórico-prática acerca dos marcos legais, psicossociais e pedagógicos da educação especial e educação inclusiva. Para tanto, o curso possui 120 horas organizadas em módulos. Ele será ofertado à distância em ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Em nossas discussões, abordaremos fundamentos da educação especial, desenvolvimento humano e deficiência, o público-alvo da educação especial, como deficiência intelectual, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, surdez, deficiência visual, deficiência física e múltipla, práticas pedagógicas inclusivas, avaliação e atendimento educacional especializado. Como pode ver, teremos muito o que trocar nas próximas semanas. É importante que você organize seus horários e estudo para a leitura dos materiais e postagem das atividades, pois as avaliações fazem parte de todo um processo de construção de conhecimento. Para a obtenção do certificado em nossos cursos, os alunos são submetidos ao critério de aproveitamento de no mínimo 60 pontos e 75% de frequência. Desejo a você um ótimo curso e estou à disposição para atendê-lo. Você encontrará um fórum específico para tirarmos dúvidas e trocarmos conhecimentos na plataforma Moodle. Um abraço!